A receita é fácil e simples. Eu tenho aqui farinha de trigo, a gente vai começar a misturar o açúcar com essa farinha de trigo. Vamos misturar isso daqui muito bem. E aqui a gente vai jogar um ovo e agora o leite. Mistura, não deixa empelotar. Colocar uma manteiguinha. A massinha está pronta aqui. Vamos colocar o fermento aqui, ó. Se garrisca essa história do fermento, que se você colocar menos fermento, a massa não fica bacana. E se você colocar muito fermento, a massa fica muito gordurosa. Vamos mexer bem esse fermento aqui para incorporar em toda a massa. E a consistência da massa é essa aqui, ó. Você vai ver que ela faz um fiozinho, ó. Essa daqui é a consistência, tá vendo? Nem líquida e nem muito espessa. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ligar o fogo aqui, panelinha no fogo, esperar esse óleo atingir 180 graus. Então aqui não tem muito segredo. Uma colher e ó... Bom, meu parça, agora não tem muito segredo. Pegar os bolinhos, passar aqui ó... açúcar e canela e já já partir para o abraço, moleque! Poucas receitas, na verdade, me emocionam, cara. E essa é uma das receitas que, para mim, é muito foda, que eu lembro muito de a infância de vó. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí uma receita que eu passei, tirei do livro de família para vocês. E é isso aí. Você que é novo no canal, faz o seguinte, se inscreve aqui em cima. Você que gostou do Pé na Jaca, tem mais aqui ó, vários vídeos. E eu vou pegar meus bolinhos de chuva, vou curtir ali Netflix. É nóis!